No corpo, as marcas da imprudência. Célia Lima se envolveu em acidente de trânsito. Nos dois veículos, ninguém usava cinto de segurança. Cortei o rosto, do lado esquerdo, com o para-brisa. Torci os dois pés, as mãos, cortei a língua, quase decepo. Perdi um pedaço do fêmur, a cabeça do fêmur. Perdi uns dois centímetros. Fiquei com uma tração de 12 quilos. Nas pernas. Alan Lewis também não usou cinto e foi sacado para fora do carro. Eu estava sem cinto e também não sabia se precisava do cinto na hora lá. Estava chovendo também de madrugada. A uma velocidade de 60 quilômetros por hora, o impacto de um corpo de 60 quilos durante um acidente pode chegar a uma tonelada. Por isso, usar um cinto de segurança pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Infelizmente, a quantidade de flagrantes, de condutores ou passageiros sem cinto de segurança ainda é muito alto nas rodovias do Piauí. Para você ter uma ideia, no estado do tamanho do nosso, pequeno, em 2013 foram mais de 3 mil autuações referentes a isso. E agora, em 2014, nós já estamos com mais de 1.500 autuações resultantes de pessoas sem o cinto de segurança. Basta alguns minutos na avenida principal do bairro de Seu Arco Verde para a nossa câmera flagrar motoristas sem o cinto de segurança. Item também obrigatório para os passageiros que estão no banco de trás. Aquela pessoa atrás pode gerar uma lesão na pessoa que está na frente, mesmo de cinto, pode sofrer uma lesão grave ou vir a morrer. E também ela vai sacudindo dentro do veículo, no caso de um capotamento. E como nós, infelizmente, acompanhamos muito, muitas vezes a pessoa é sacada do carro, vai jogada para fora e aquele veículo acaba passando por cima do corpo da pessoa. A multa por não usar o cinto de segurança é de R$ 127,69, além de cinco pontos na carteira. O jornalista Ítalo Mota, que gravava um quadro para o programa Lida, ajudou a mostrar a maneira correta de usar o equipamento. O ideal é que o motorista entre com calma no veículo, observe tudo ao seu redor, coloque o cinto de segurança, travando na fivela que fica ao final da sua mão direita, no caso do condutor, passe tanto a cinta na região do abdômen, embaixo, como na região do peito. Após isso é que ele vai ligar o veículo e poder sair com segurança. Para quem já sofreu por não usar o cinto de segurança, fica a lição. Agora, é, entregando nos carros, já colocando logo o cinto. Na hora que eu entro dentro do carro, boto logo o cinto. Se não tiver o cinto, aprende a lição.